Ei, presta atenção, que história é essa da Rússia sair do Conselho de Segurança da ONU? Aliás, está rolando o zum 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 aí, que a Rússia vai perder o seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Ei, Rodrigo, como assim? Calma, acalma o teu coração, você está no lugar certo, quer saber tudo sobre atualidades. E ó, com aquele dedinho da geografia, aquele olhar da geografia sobre as atualidades do mundão, é aqui no GeoBrasil. Já preparei o quadro, vou sair da frente, calma, em 5 segundos dá um print, joga isso tudo aí para o teu caderno e deixa espaço, porque esse conteúdo está denso demais, a produção aumenta o som, 5 segundos eu volto para te explicar isso tudo. Agiliza, vai! Bom, ó, vem para cá, voltei, deu tempo, né? Deu tempo. E agora vamos com muita tranquilidade entender isso daqui, ó. Ucrânia pede a retirada da Rússia do Conselho de Segurança da ONU. Rodrigo, o que é o Conselho de Segurança da ONU? Porque eu não estou ligado, eu estou ligado que a Ucrânia pediu, mas desenrola essa parada aí, explica isso para a gente, acalma o teu coração, cheguei para trazer todo esse contexto e o desenrolar da guerra para você ficar muito bem informado e, logicamente, conseguir construir a sua opinião. A parada é a seguinte, tá? Ontem, terça-feira, hoje, agora, esse vídeo aqui está sendo gravado e disponibilizado para você na quarta-feira. Então, ontem, terça-feira, ocorreu uma grande reunião, aliás, uma reunião extraordinária, sobre o grande debate da guerra, reunião do Conselho de Segurança da ONU. Um braço muito forte, talvez, vai, no análise geopolítica e nesse contexto de hoje, atualmente, talvez um braço muito poderoso da ONU, talvez o mais importante. Mas fato é que aconteceu uma grande reunião ontem e o presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, mais conhecido, vai, como Zelensky, ele fez um discurso muito forte, como sempre, um tom mais elevado e cobrou. Esse discurso foi a partir de uma videoconferência, mas fato é que o membro representante lá da Rússia, ele estava lá fisicamente sentado, tá bom? Então, foi uma reunião muito tensa, onde houve, lógico, né? Troca de narrativas, troca de acusação. Foi você, não foi você? Isso é inventado, isso não é? Mas vamos entender o seguinte. Basicamente, o discurso do presidente Vladimir Zelensky, aqui, no Conselho de Segurança da ONU, foi focado em falar da questão que aconteceu em Buxa. Buxa fica mais ao norte, ali, da capital da Ucrânia, que é Kiev, região ou cidade na qual a Rússia se retirou, e a Ucrânia fez a retomada da cidade. E aí foram cenas de horror, que, de fato, você, com certeza, jogando no Google, você vai encontrar. O fato é que tem um conteúdo aqui gravado, que eu vou deixar no final dessa aula, para você entender esse desfecho, o que aconteceu em Buxa, tá? Mas cerca de, aproximadamente, vai, mais de 400 civis estavam ali em óbito, em situação onde, de fato, a gente via um grande genocídio, em situação de tortura, em situação de estupro, em situação de vulnerabilidade, tá? E aí começou uma guerra de narrativa, a Ucrânia falando, ó, a Rússia cometeu crime de guerra, e a Rússia falando, ó, isso tudo é uma grande armação, nós não fizemos isso, eu nego tudo. É tudo invenção do mundo ocidental, barra, Estados Unidos, para querer me prejudicar, para querer, para querer, ó, para querer fazer um cancelamento da Rússia. Eu não vou admitir. Então, basicamente, o desenrolar dessa reunião no Conselho de Segurança da ONU foi nessa linha editorial que eu acabei de te entregar, e o Zelensky subiu o tom e ele falou, olha, nós precisamos fazer uma reforma urgente no Conselho de Segurança da ONU, e eu quero saber até quando esse poder de veto da Rússia vai se manter. Porque é um poder de veto na Rússia que dá poder para ela para massacrar uma população civil, que dá poder para ela continuar uma guerra. Esse poder de veto dá o poder de morte para a Rússia, para a Rússia fazer o que quer. Basicamente, tá, em linhas gerais aqui para você, foi isso que o presidente Vladimir Zelensky, ele discursou nessa conferência do Conselho de Segurança da ONU. E só lembrando, sim, tinha um membro lá da Rússia sentadinho ouvindo aquilo tudo, e ele, ó, colocou a mão no microfone assim, minha vez, eu nego todas as acusações, isso tudo aí é uma grande armação, tanto da Ucrânia quanto dos Estados Unidos, para as sanções aumentarem em relação ao nosso país, a Rússia, e nós vamos abrir uma investigação para apurar isso tudo que está acontecendo e comprovar que não tem nada disso. Negamos. Apesar de imagens, tá, e a própria inteligência dos Estados Unidos, e aí começa a guerra de narrativa de novo, já apontar que sim, tem evidências, há registros, houve crime de guerra, a Rússia tem que ser julgada, as sanções precisam aumentar. A Rússia continua na sua narrativa de negação total. Eu não fiz isso, eu não estou sabendo disso. E, ó, o culpado foi quem fez, nesse caso não sou eu. E quando o assunto é Conselho de Segurança da ONU, você precisa entender o que é um Conselho de Segurança da ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas, é um grande organismo internacional, tá? E esse organismo possui diversos braços. E um braço importante desse organismo internacional é quem, Rodrigo? É o Conselho de Segurança da ONU. O próprio nome já te ajuda a entender. Rodrigo, qual o objetivo central do Conselho de Segurança da ONU? Vamos com calma? O objetivo central do Conselho de Segurança da ONU é a manutenção da paz. Olha, a ONU é criada em 1945, ou seja, um desfecho ali da Segunda Guerra Mundial. E agora nós, aqui, ó, galerinha do mundão, a gente precisa caminhar por um diálogo de paz. Tudo que aconteceu em território americano, em território japonês, em território também, principalmente europeu, e isso, gente, não pode acontecer de novo. Vamos montar a organização para a gente levar tudo na diplomacia. Chega de guerra, o mundo não merece isso. Criou-se, basicamente, aí, tá? Resumando, 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 de forma bem didática para você. Essa é a ONU. E o objetivo aqui é manter a paz. Além disso, outro objetivo bonitão aqui, ó, garantir a segurança internacional. Então, esses são os principais objetivos do Conselho de Segurança da ONU. Beleza, Rodrigo. Quem tá gerenciando, quem está no comando, quem tá aí boladão na frente disso tudo, manda pra gente. Ó, existem 15 membros participantes do Conselho de Segurança da ONU. A grande questão é, existem os membros permanentes e os membros rotativos. Os membros permanentes possuem o tal de poder, ó, ou do poder de veto. Quem são os membros permanentes? Não saem lá das suas cadeiras. Sentado aqui, ó. Hã? Não, não, eu fico. Eu não passo, não. Tô aqui, hã? A gente fica, né? Você também fica? Estados Unidos. Quem mais fica, Rodrigo? Vai. Reino Unido. François. Hã? Mbappé, merci beaucoup. Nédiz e Danil. Aqui, ó. França. Não sei se você pegou a referência, tá? Na sequência, a Rússia e a China. Se você começa a analisar os amiguinhos, tá? A galerinha aqui, ó, que combateu e venceu, entre aspas, né? O nazismo de quem vai? A encarnação do mal, tá? Não preciso falar. E a China vai entrar depois, mas no contexto de um novo arranjo geopolítico. Esses países possuem o poder de veto. E temos dez membros rotativos, que a cada dois aninhos a gente, ó, troca os amiguinhos. Há uma eleição dentro da Assembleia Geral da ONU. E os amiguinhos ficam dois anos e muda. Fato é que se, por exemplo, Estados Unidos propõe, ah, aconteceu isso, 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 vamos atacar o país. Mas todos esses membros precisam concordar. Se todo mundo fala assim, vamos, 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 não, não vão mais. O poder de veto, basicamente, ele embarreira, ele para, ele trava, ele fala, não vai avançar qualquer tipo de mobilização, qualquer tipo de decisão. Então, para ter uma decisão de, de fato, aí, atacar o outro país na questão da segurança, todos precisam aprovar. Então, ó, olha, vamos fazer não sei o que com a Rússia, vamos atacar, vamos reagir. A Rússia fala assim, não, eu não quero que façam isso comigo, não. Poder de veto, tá? Então, há uma grande limitação quando você tem um país envolvido nesse grande conflito, nessa guerra, e esse país tem o poder de veto. E o que que o Zelensky falou? Olha, a gente tem que fazer uma grande reforma, a gente tem que tirar esse poder de veto da Rússia, porque esse poder de veto da Rússia dá poder para ela fazer o que ela quiser. E nós precisamos, de fato, fazer uma grande reforma, aumentar as sanções. Veja o que que aconteceu em Buxa, isso não pode se repetir. O objetivo da Rússia, olha só, não é somente a Ucrânia, ela vai expandir o seu domínio territorial, então, abre o seu olho. E a Rússia lá aqui, ó. Opa, tudo bem? Nego tudo, tá? Foi basicamente isso que aconteceu ontem no Conselho de Segurança da ONU. É esse desenrolar que está acontecendo. E nesse encontro aqui, você ficou por dentro de tudo isso. E, ó, pega esse conteúdo e já compartilha. E manda a sua opinião aqui. A Rússia deve ou não perder o seu poder de veto? Deve ou não deixar de ser um membro rotativo, um membro permanente? E aí, qual é a sua proposta para desenrolar esse caosão aí que está rolando, tá? No mais, é isso, lógico, né? Curte aqui o nosso trabalho, compartilha e te agradeço, tá? Por vir até aqui se dedicar a aprender cada vez mais. Vibra a cada aprendizagem. Fechou a mão, jogou para cima aqui, ó. Vai? Vamos! Tchau! 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 Tchau!